Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente Estamos na rua Floresvaldo Barberino, bem precisamente no Centro de Artes Esporte Unificado para falar sobre as atividades Diego Alves, que é coordenador, fala sobre as atividades da Praça do Céu Olá gente, boa tarde a todos Gostaria de saudar aqui a equipe de Augusto por vir aqui e nos fazer essa visita A Praça do Céu, ela está em atividade, né? Porém com as limitações e também com as medidas de restrições devido à pandemia Então nós estamos funcionando normalmente, porém com limites de pessoas principalmente no auditório, na biblioteca e no infocentro Devido à pandemia a gente tem que tomar essas medidas protetivas para que não gere aglomerações Diego, em relação sobre manutenção, o gramado do céu e a quadra de esporte Estão cobrando, quando será feita a manutenção? Certo, sobre a manutenção da praça, a gente já solicitamos a nova gestão As pastas, porque aqui é uma praça de cultura e esporte unificados Então são várias pastas que a gente designou vários ofícios para que façam a manutenção da praça Porém, ao receber a praça, o que mais se encaixa aqui entre as pastas é a infraestrutura Que Carlos de Deus já está ciente A gente já mandou os ofícios também para a Secretaria de Administração E pessoalmente para ele Ele está ciente do que precisa ser feito na praça Recebemos a praça, como vocês podem ver Precisando sim da manutenção Porém, os serviços aqui estão funcionando normal A gente já tivemos a equipe de seu Agenor aqui que veio fazer uma limpeza na praça Aqui atrás tinha um ato muito grande A equipe de seu Agenor já resolveu esse problema Já passou com seus trabalhadores aí atrás Já melhorou um pouco Houve também uma poda de árvore E aos poucos a gente está adequando as situações e as demandas da praça Com as imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno para a Rota da Notícia Aplausos Legenda Adriana Zanotto